O Ministério Público investiga uma polêmica envolvendo a jornada de trabalho de alguns secretários de Catanduva. A denúncia que partiu da Câmara Municipal aponta que no mês de fevereiro, por exemplo, o cartão de frequência dos secretários tem 30 dias de trabalho, quando na verdade o mês só teve 28 dias. Quantos dias tem o mês de fevereiro? 28. Já viu o mês de fevereiro com 30 dias? Não. E você, já viu com 30 dias? Vi nada. De acordo com o calendário deste ano, fevereiro teve 28 dias. O último deles foi inclusive um feriado. Por isso, é tão estranho ver que no cartão de ponto de dois secretários de Catanduva, o de esportes e a de educação foram registrados 30 dias. Este vereador percebeu o problema e foi atrás de respostas. Ele lembra que o salário de um secretário é um dos mais altos do município. Passa dos 9 mil reais. Um dia a mais pode gerar um prejuízo danado para a população. O mês de fevereiro teve 28 dias. Os dois cartões estão assinados pelo prefeito Afonso Macchione como se tivesse prestado serviço de 30 dias. Num salário de 9 mil reais, se veja que a diferença de dois dias num mês é bastante. Por conta desta situação, no mínimo curiosa, o vereador fez uma denúncia ao Ministério Público, já que até o prefeito Afonso Macchione, que assinou o documento, pode responder pelo crime de falsidade ideológica. Por ter assinado um documento que não tem a prestação total do horário, da carga horária mensal. Então, isso pode se transformar numa falsidade ideológica. E este não é o único embaraço envolvendo a secretária de Educação, Sandra Regina Bonifácio. Uma lei municipal, em vigor desde 1996, exige que o secretário tenha dedicação exclusiva à pasta. O que também, segundo este vereador, não acontece. Duas vezes por semana, a secretária daria aulas nesta escola particular em Catanduva. Agora cabe ao Ministério Público investigar toda essa situação. Por meio de nota, o promotor responsável pelo caso informou que o inquérito foi instaurado e que já na próxima semana deve ter uma posição sobre os fatos. Em relação aos cartões de ponto, a Prefeitura de Catanduva informou que ainda não foi notificada dessa ação, mas esclareceu que a base para registro de frequência dos funcionários é de 30 dias, tendo em vista que não são apontados dias úteis, mas o mês fechado. Disse ainda que o salário pago é de valor fechado por mês, não por dia trabalhado. Já em relação à jornada de trabalho da secretária de Educação, a Prefeitura esclareceu que ela está cumprindo as 40 horas semanais e que a mesma está cumprindo as exigências e atingindo as metas estabelecidas para a pasta.